Desde que nós assumimos a direção da escola, nós ficamos preocupados, nós temos aqui jovens de 14, 18 anos, né? Então o que acontece? Nós estamos preocupados com dois problemas, drogas e violência na escola. Aí surgiu esse projeto de bullying junto com a professora Wanda, que é a professora mediadora. Aliás, foi um ganho muito grande essa questão do professor mediador para a escola, porque ajuda muito a direção. O bullying foi tratado dentro de uma atitude pedagógica e didática também, onde foram desenvolvidas redações, conversas. Nós temos um grupo que está montando uma coreografia e vai falar sobre bullying, sobre os conflitos entre grupos dentro da escola. A transformação se dá, eu vejo, pelos trabalhos. Então o que eles escreviam no começo, o que eles falavam na minha aula e o que eles são agora. Então isso daqui é o resumo da transformação deles, é a reflexão deles em cima dos temas. Isso é mudança. Respeito, tolerância, mansidão, são palavras-chave do nosso dia a dia. Eu acredito que você falando francamente, você consegue uma aproximação muito boa do aluno. Essa aproximação que traz essa resposta para a gente. Os próprios professores tendo uma sensibilidade para perceber a atitude do aluno dentro da sala de aula. Um baixo rendimento, o aluno que se isola. Quando os pais percebem uma mudança no comportamento do filho, é imperioso que eles venham até a direção, comunicam a direção e realmente tragam o problema para que juntos a gente possa ajudar nisso.